é só aqui ó aqui já vai no carro já tava ali no carro mano aqui já tava ali no carro sim embora você tá doido mano panameira que anda aqui com força meu irmão não vi nem o cara eu não sei nem que eu não sei nem que carro ele tá usando aí fodeu entendeu e fala galera é com soft na hora trazendo para vocês mais um vídeo de red mano então já para que você tá fazendo se inscreva no canal mete aquele dedão no like hoje nós temos aqui a presença ilustre do nosso amigo fernando do carro vídeo br mano esse eu esse aqui é o homem que vê esses carros todos que a gente gosta aqui mano ao vivo e a cores entendeu realmente é raramente é um é de segunda a sábado só de segunda a sábado dá uma olhada dá uma olhada lá para você ver no canal dele mano vocês vão ver lá tipo é aqui ó carro vídeo br vai lá fala que veio pelo vim vir pelo microsoft vai ver lá galado branco amarelo preto cor-de-rosa vai ver ferraria vai ver ferraria azul vermelha cor-de-rosa também que vai ver um tanto coisa lá tá ligado e eu vou tá lá participando também mano então vai 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 já tá ligado no movimento já sai 11 e meia né 11 daqui meia hora já tá lá no meu caso já tem outro lá aí amanhã sai outro amanhã outro e vai isso aí galera hoje nós estamos aqui com o nosso panameira é eu apelidei ele de que nem quando eu tinha um ponto eu chamava de ponteira 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 e esse é um pano é esse aqui é um pano minha eu coloquei é só que todo mundo falou que eu usar uma coisa na outra tá bom mano tal coisa da vida coisa da vida mano é um camarão esse bicho aqui nós ó escuta a fumar lá tá brabo negócio ó esse bicho aqui mano tá com v6 aqui ó nós estamos dentro da oficina mano aqui ó ó nós estamos aqui com v6 mano v6 e 475 cavalos é diferencial de 5.0 mano deu 4x4 trem você já mostra tá bom tá bonito tá andando para dedéu dá para fazer muita coisa com ele hoje mano é de rali tá ele tá com pneu off-road tá com os pneu off-road para a gente tá tentando fazer algumas coisas mais da hora aqui porque ele tava um lixo esse carro sério tá tentando salvar o é tá aí eu tenho mais uns outros aqui eu vou te mostrar que o show dozinho fraga não só dói você já viu o vídeo já tá aqui tem uma agulha e tem esse carro aqui que eu ganhei no último episódio galera viu 800 hp tá com vai chamar carvide você gostei vai chamar carvide vai chamar carvide aí mano nós já temos um vídeo aí já temos é forte ele é parece um corvette antigo que merda gostei gostei dele gostei dele é bem potente pois é 100 hp porta tá um valorzinho bom né mano eu não sei o que que eu vou fazer aquele você compra paga à vista o aí vou conversar agora eu esqueci minha carteira também é mesmo na chance é essa ó mas beleza o carro vídeo vai ficar lá eu não sei mano deixa nos comentários galera que a gente vai torrar aquele outro uma agulha lá azul que a gente vai vender para o Fernando da Cabe de BR ou se a gente vai arrancar as peças depenar e passar no cobre mesmo no ilegal tá destruindo meu carro acabei de fazer a proposta que ela tá desmontando é tipo isso o galera hoje mano eu vou tentar fazer ver se eu consigo ganhar mais carros é nas corridas contra é bom você ganha corrida do cara você ganha o carro dele eu ganho o carro dele tá ligado então tipo assim eu vou voltar nessa corrida aqui mano para gente fazer esse teste que esse teste ainda não fiz vocês pediram tanto para fazer com facecam a nós aí a nós é aí eu falei eu falei o povo tá pedindo vai dar uma moral da moral e eu fui eu só não vi essa é a vida mano então bora lá velho bora lá vou postar não esse aqui no vale carro não vale carro é só dinheiro mas vamos ganhar esse aqui ó uma gurinha ali uma gurinha ele parece o meu eita mano fudeu em cara arrancou roubando em ele arrancou roubando toma toma babacão e eu sou trouxa é trouxa fi e jogando de lado eita nossa irmão é quem acabou de dirigir a lfs rapaz eu achei que o cara tava vindo atrás da gente né já perdeu desistiu acho que esqueceu alguma coisa lá no box voltou esse bicho tá andando viu mano ó só aquele eu tenho uma agulha mano que uma agulha anda com uma bosta também meu Deus do céu sem ser aquele 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 branco com laranja igual esse aqui mesmo é o enri gente hoje é o enri velho cara que eu ganhei aquele mesmo agulha ele tá aqui dando sopa com outro magulha igualzinho ele tem com as magulha coleção coleção é taxa que eu achei que compra assim aí o preço de banana e vende também já tem um cara né a mamãe ostentação é o limite né eu sou YouTube né mano sou YouTube YouTube outros 500 galera uma ilusão de YouTube tá dinheiro né velho tá aí nessa aí tá aí ó eu tô mais gordinha mano be por quê eu tô manês né ó eu tô aqui ó Nô né beleza não ganhamos nada aqui do Diego não mas 5.000 mano eu vendo um carro ali é uma da 50 mil mano eu vendo um carro ali eu ganhei cinco mil ele pega o um pouco ele não vai não dá não dá meus dedos mano aqui a gente ganhou um chovei foi aonde que a gente ganhou um carro velho foi aqui mesmo que a gente ganhou um carro ué show show testar uma arrancada aqui para ver esse aqui é o de arrancada mano você que é suave aqui ó aqui já vai no carro já tá valendo o carro mano aqui já tá valendo o carro sim bora fica nervoso faz caso não bora você tá doido mano panameira que anda aqui com força meu irmão não vi nem o cara eu não sei nem qual é o cara que ele tá usando ai fudeu perdeu perdi o para mim e aí mano chegou a doer meu rim e pediu para ele no carro não foi perdi o pananinha do carro mano ainda bem que eu nem peguei do volante ai que o outro já destrui tudo galera ferrou mano ferrou nada tem mais um aqui de reserva recupera ele não não sei velho vai lá de 800hp se lá na arrancada com 800hp se você perder você pode deletar o canal bem que a gente tem que a reserva mano ainda bem que ostentação nossa mano cheguei ficar triste que agora caramba ó se não for valendo o carro nem querem ó valendo o carro gente agora o negócio vai ficar mais da hora aqui pera aí levamos levamos suave butembang um butembang véi cara pô desculpa gente relaxa não aqui é frame friends mano poxa vai um paginho outro perdemos mano panameira mas ganhamos que é uma história que carro me deu tanta raiva eu só fiquei triste que eu gastei foi muito dinheiro naquela merda eita mano agora eu tomo agora eu tomo de dójão pai segura segura nossa 442hp mano tomo vergonha sua cara velho vai comprar um carro que presta mano tu pegou tomou como vai uma seta de 800 o cara nem arrancou você já tava chegando mas tá bom vê oito mano olha isso mano que coisa linda tá bonito oi mano e tá para arrancada o tamanho da grusura desses pneus olha que carro lindo tá bonito velho olha metade do motor tá para fora vamos ver tá nem cabendo não tô entendendo porque que esse motor tá com 400 e pouco velho era para tá com mais tem um é fake é feito aí tá do vazio é o motor 1.0 o motor 1.0 com o nossa mano que brisa vai tá tudo novo essa jossa 442 cavalos é um v8 eu não uma aí ó tem alguma coisa errada aqui ó 4.2 a será que o diferencial dessa josa não é mano ó é o que dá mesmo é o que tem é o que tem mano mas ele tá meio esquisito esse carro de boa mesmo ó beleza mano ganhamos um carro trocamos um carro trocamos um carro meu Deus do céu não mano eu eu vou postar mais um lá mano eu acho que eu consigo ganhar mais um que é esse que eu com uma agulha e de né para cá cá vídeo né mano ficou uma agulha eu acho que vamos lá de novo vamos 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 botar um pau para cair a folha eu tô de magura né tô ou não era para tá vambora vambora vou vou postar mais uma mano carro de novo vambora vamo 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 começar a fazer um dinheiro velho o duzentão já tô é mais um carro mais um carro não tem bem que mais um tem bem que eu quero um panamia agora mano mano eu vou fazer de tudo para conseguir um panamia novamente velho de boca o panamia vai correr agora que nós achou essa parada de ficar ganhando carro direto tá tô com carro de 800 carvalho vai perder para quem é o xadózinho tá com 992 filho então põe ele olha mano esse tá mais bonito hein você está está lindão vamos ver se tá prestando pelo menos vamos ver 677 já estamos com 677 o outro pode dar uma olhada lá tá alguma coisa alguma coisa errada ó tá bonito mano gostei demais agora eu vou ter que só ganhar carrega negócio negócio é só só fazer os tenta vamos arriscar esse rosinha né boa boa esse carrozinho não demorou esse carrozinho mano agora tem ostentação de carro aqui não vai arriscar a brincadeira é gastar carro vou gastar carro tá valendo carro nós agora eu só vai que que isso aqui Ah não vai tomar não quer apostar carro com valendo nem bem se não for valendo eu não tô brincando não é não agora deixa eu ver se aqui tá tá valendo carro Eita mas se aqui tiver valendo carro e não é tá tão com medo agora cidade tá todo mundo a noite espalhou muito rápido não aí eu não gostei eu achei que ele espalhou muito eu achei que ia até né mas um pouco para frente logo a garagem não é lotar a galera que vai mandar um rolê que vai ver de colher mano você tá doido mano velho trem é uma nave mano de boa mesmo ó tem um cara chamando para corrida de um tal de Hunter mano vou colar nele já tá aí é a a placa não vale nada não viu gente opa não pô vira não bicho doido hein vai você entendeu dessa largura é só para andar reto é mas tá acelerando até bem mano eu vejo que faz um drift opa é para andar reto mesmo é um músculo de drift beleza certinho o músculo de drift é o melhorzinho que tá que eu tô batendo você tá doido só as naves tração traseira diferencial trocado pesado igual uma pedra tipo isso aí é o ideal ó ó você vê ó ó ó quase em não fazer balança olha eu achei que o cara tava aqui mano ó a mano ó vou fazer o seguinte bora voltar para garagem demorou depois a gente vê o que que a gente consegue fazer galera ganhamos dois butenbang e perdemos o nosso panania que que vocês vocês acham vocês acham que valeu a pena foi deixe não deixe nos comentários aí mas eu acho que foi uma toca boa dois butenbang dá para fazer uma área zero carro já passou a rádio já tava comparando com o carro dos outros e assim ainda ganhou dois carros com o motorzão V8 para fora ele que tá no cheio de de ostenta compensa rosa em rosa nem carro velho ficou falou que eu vejo Lamborghini rosa que eu vejo Ferrari rosa achei o carro que o Gutenberg rosa Oi gente deixe nos comentários que que você achou agora nós estamos de butenbang rosa tem um outro também preto com vermelho muitas tentação tem uma agulha tem um xodózinho coleção coleção mano tentação pura então já deixa seu like mano daquele modelo cola aqui no canal do Fernandão com vídeo BR vai lá ver umas Lamborghini muito doido nas Ferrari breve não vai tá tá fazendo uns vídeos muito louco disso aí mano um abraço para vocês fiquem com Deus é nós valeu e tchau fui E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri